Ah, eu não diria mais lenta. A gente vai falar, como você falou, mais lenta pelo fato de a gente não ter ganho. Se a gente for parar para analisar isso, a gente entra no assunto da arbitragem. Então tivemos dois jogos mais assim, que aconteceram erros que determinariam o resultado de um jogo. Seriam duas vitórias, aí você já muda todo o número de aproveitamento, aí a gente já estaria tendo uma outra conversa. Então, eu acho que parte muito disso também. Então, cabeça tranquila, a gente continuar trabalhando para que a gente busque jogar bem, vencer e subir na tabela. Eu procuro fazer o meu trabalho bem feito, procuro ajudar os meus companheiros dentro de campo. E as coisas vão acontecer natural. Tenho certeza que a gente, buscando fazer o seu melhor, cada atleta procurando melhorar, procurando evoluir para que as coisas aconteçam, é natural que uma hora isso vai acabar. Nada que é bom dura para sempre e nem tudo que é ruim dura para sempre. Então, uma hora vai acabar e eu tenho certeza que nesses três jogos a gente vai fazer jogos importantes. Só para tirar uma dúvida, você que pediu na partida contra o Guilherme, estava morto já, depois dos dois carrinhos que eu dei ali, acabou o combustível. Foi, está saindo. Foi, foi lá, acabou o gás. Chamadas titulares, não ter o Wilson, não ter o Balbuena. Isso facilitou? Isso vai facilitar agora essa reta final? Essa mudança no esquema tático? A gente costuma dizer, eu acho que o mais importante de tudo, é o atleta assimilar as funções que ele tem que fazer dentro do jogo. Se é no 4-2-3-1, se é no 4-1-4-1, e tiver bem determinado, e o atleta tiver a disposição para fazer bem feito, é indiferente. Mudam-se peças, mudam-se ideias, mas dentro do jogo mesmo você vai ter que fazer, executar, né? E dentro do jogo, às vezes, ele vai se desenvolver para uma formação ou para outra. Então, se você já tem essas duas dominadas, isso é uma arma que você tem para no meio do jogo você poder mudar a estratégia da sua formação, de um jogador, e você manter um nível alto. Fagner, você falou em determinado momento na coletiva que o Corinthians tem que evitar excesso de nervosismo para terminar com os jogadores e esses jogadores não serem expulsos. O João Paulo Augusto, no último jogo, ele foi expulso. Você acha que tem a ver com isso? O campeonato está funilando, o Corinthians não está conseguindo entrar no G6 da competição, e talvez em alguns momentos o nervosismo esteja tomando conta do time? Não, e até você perguntando isso, eu não quis nem tocar no assunto do Giovanni Augusto. Eu digo assim, pela rivalidade que se criou entre o Internacional e o Corinthians, nós não podemos ter esse nervosismo dentro do jogo para que isso não nos atrapalhe. Então, nós temos que entrar dentro de campo preocupado em jogar futebol, conscientes daquilo que temos que fazer e, ao mesmo tempo, lúcidos. Então, se a gente entrar lúcido dentro do jogo, nós temos condições de ganhar. O que nós não podemos é entrar num desespero com 30 minutos ou 20 minutos de jogo porque um gol não saiu. Então, nós temos que ter essa lucidez que o gol pode sair no primeiro minuto como no último minuto. E agora, falando sobre o técnico Oswaldo de Oliveira, nas últimas semanas ele até deu sorte, teve bastante tempo para trabalhar. Se você tivesse que classificar o Oswaldo, o estilo dele mais motivador, mais estrategista, taticamente muito bom, como que você classificaria o treinador do Corinthians? Ah, é difícil falar. É pouco tempo ainda para a gente classificar. E mesmo se tivesse muito tempo também, como é que a gente vai classificar um profissional? O Oswaldo, ele tem muito tempo de futebol, ele tem muita experiência, ele sabe passar aquilo que ele quer para o atleta. Então, é aquilo que eu falei, é o tempo que vai fazer com que nós conhecemos ele melhor e com que ele conheça cada atleta individualmente. É claro que ele já trabalhou com um ou outro, mas no dia a dia ele não conhece todos. Então, acho que esse período é importante para que isso cada vez mais se agregue e a gente consiga fazer uma força só. Queria que você comparasse com o que aconteceu no ano passado, porque também rolou esse atraso de parte do pagamento dos jogadores, na verdade até mais tempo, né? Agora está atrasado pelo que a gente teve notícia a partir de novembro. Só que no ano passado o time vinha bem, vinha disputando competições, liderando boa parte do campeonato brasileiro. Eu queria que você comparasse as duas situações. É, a comparação é difícil a gente fazer, né? Era um outro grupo, eram situações diferentes. A gente sabe que esse ano foi um ano complicado, por todos que saíram, né? Saiu muito atleta, a gente teve que refazer um time duas vezes, tanto no começo do ano como no meio do ano, que saíram os jogadores, chegaram. A pressão, ela é grande, existe. Um clube como o Corinthians tem que estar sempre lá em cima. Isso é fato. A gente fica chateado também por não estar lá em cima. Agora, aquilo que eu te falei, com relação ao salário, acho que isso tem que ser resolvido lá dentro. Tenho certeza que o pessoal está se empenhando para resolver isso o quanto antes. E a gente procurar só trabalhar mesmo e fazer o nosso papel bem feito dentro de campo. E a gente procurar só trabalhar mesmo e fazer o nosso papel bem feito dentro de campo.